Fala pessoal, hoje eu vim falar com você sobre a chegada de Paulo Autuori, ele que foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira como o novo diretor técnico do Internacional. E eu vou trazer para vocês algumas coisas que me chamaram a atenção nesta fala inicial dele novamente como profissional do Internacional. Também vim falar com você sobre Bruno Mendes, ele que tem contrato de empréstimo com o Inter até junho deste ano e uma situação complicada para o Internacional com esta negociação. E é claro também sobre a estreia do Inter na Copa Sul-Americana na quarta-feira, o Inter que tem desfalques importantes, mas também tem novidades na lista de relacionados para a partida. Mas antes, eu já te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, é colorado fanático, gosta de ficar muito bem informado, gosta de ter um espaço saudável para debate nos comentários, te inscreve aqui no canal e já clica no sininho. Todo vídeo novo, toda live nova por aqui, e eu sei que eu estou devendo live para vocês e eu vou consertar isto muito em breve, tu serás notificado no teu celular, no teu computador, na tua televisão. E já te convido também, desde agora, a deixar o teu like nesse vídeo para ajudar com o algoritmo do YouTube. Bom, vamos lá então falar sobre Paulo Autuor, ele que chega ao Internacional após 23 anos, ele que já foi técnico do clube e agora volta em um cargo diferente, como diretor técnico do Internacional. Foi um negócio que demorou para acontecer, como eu trouxe informações anteriores para vocês. Ele havia recebido uma proposta de um clube sul-americano para voltar a ser treinador, o que sim havia mexido com ele, havia feito ele demorar um pouco mais para dar resposta ao Inter, mas hoje, enfim, foi apresentado como diretor técnico do Internacional. Paulo Autuor já está trabalhando no clube desde sábado, mas em sua fala hoje alguns pontos me chamaram a atenção. O primeiro deles é que ele defendeu a permanência de Medina. Ele parabenizou a diretoria colorada por manter o treinador, mesmo com os fracassos, com os insucessos deste início de trabalho, e disse que o trabalho tem que ser medido após um prazo, e que este prazo, até o momento, é muito curto. Paulo Autuor também disse que o trabalho dele em frente ao Inter é muito simples. Ele disse que o trabalho dele no Internacional será facilitar a vida do treinador, fazer o que for possível para facilitar a vida do técnico do Internacional. refazer uma ligação entre o treinador e os dirigentes do Inter. Ele, inclusive, citou que caberá a ele pegar os anseios, as necessidades do treinador colorado e levar aos dirigentes fazer este meio de campo. Paulo Autuor também destacou a importância do Inter contratar um diretor executivo de futebol. Lembrando que o Inter não tem ninguém nesta vaga há exatamente um mês, quando no dia 4 de março de 2022, Paulo Brax foi demitido e, desde então, ninguém foi contratado. As primeiras palavras de Paulo Autuor me animam, de verdade. Eu já falei aqui antes sobre isso, antes mesmo dele falar, antes mesmo dele ser contratado, porque, assim, é um profissional que tem uma rodagem muito grande no futebol. E hoje, claramente, nós temos uma diretoria que é inexperiente no futebol. Uma diretoria que tem pouca rodagem no mundo da bola. Paulo Autuor hoje chega para suprir em partes esta necessidade. É um profissional altamente rodado no mundo do futebol, como treinador, e agora também como diretor técnico, mais recentemente, pelo Goiás. Acredito que tenha muito a agregar em uma necessidade muito grande que o clube tinha com a atual diretoria. Mas sigo repetindo e concordo com o Autuor. O Internacional precisa contratar com urgência alguém para a vaga de Paulo Brax. É inadmissível que um clube do tamanho do Inter, um clube profissional como o Internacional, esteja há um mês sem ninguém no cargo. E Bruno Mendes, como vocês sabem, chegou no Inter, tomou conta da zaga colorada, supriu diversas necessidades, diversos problemas que a zaga do Inter tinha, mas ele tem contrato de empréstimo somente até junho deste ano. Já estamos no início de abril. E a situação atual é a seguinte. Corinthians quer 6 milhões de dólares pelo jogador, para ele ter vínculo definitivo com o Internacional após o fim do empréstimo. O Inter queria uma prorrogação do empréstimo do Bruno Mendes, o que já foi rechaçado pelo Corinthians. Então o Inter analisou oferecer alguns jogadores para o Corinthians por Bruno Mendes. Entre eles poderiam ser oferecidos Thiago Galhardo, que atualmente está no Celta, mas pertence ao Inter e deve voltar na metade do ano ao Colorado, e até Victor Cuesta, que hoje acabou perdendo espaço no Internacional, não é mais titular do Inter, assim como o próprio Rodrigo Dourado. Mas o Corinthians rechaça. O Corinthians quer dinheiro, puramente dinheiro. Não quer nenhum outro atleta, não quer prorrogar empréstimo, quer os 6 milhões de dólares, que é um valor muito pesado. Que é um valor que faz diferença, sim, nos cofres do clube, embora o Internacional, recentemente, tenha vendido o Irelberto na maior venda de sua história. Então hoje há este impasse entre Internacional e Corinthians por Bruno Mendes. Mas há espaço para negociação, para diminuir este valor, e é isso que agora, neste momento, a diretoria do Internacional está tentando. E o Inter também divulgou nesta segunda-feira os nomes dos relacionados para a partida de estreia na Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira, às 21h30. E tem quatro desfalques, D'Alessandro, Victor Cuesta, Gustavo Maia e o recém-chegado Wanderson, que tem uma lesão na coxa. Então estes quatro sequer viajaram com a delegação do Internacional e estão fora da estreia. Mas também tem novidades. Os reforços do Internacional, que chegaram há pouco, Alemão e o Depena, já estão relacionados para a partida e podem fazer sua estreia nesta quarta-feira. O Depena, que inclusive o nome dele saiu no BID nesta quarta-feira, aliás, me desculpe, saiu no BID nesta segunda-feira e já está apto para estrear com a camisa do Internacional. E o Inter também corre contra o tempo, corre contra o relógio para anunciar, para fechar contratações, ainda nesta segunda-feira, para poder inscrever na primeira fase da Copa Sul-Americana. O mais avançado neste momento é Alan Patrick, atualmente no Shakhtar Donetsk. Mas a situação é um pouco mais complicada. Por quê? Porque o Alan Patrick quer vir para o Internacional, mas com vínculo em definitivo. Ele não se sente mais seguro na Ucrânia, com toda esta situação, infelizmente, da guerra por lá. Já o Shakhtar quer emprestar o atleta. Então há este impasse que o Inter corre contra o tempo para poder anunciar o jogador e inscrever na Copa Sul-Americana nesta primeira fase. Lembrando que a Copa Sul-Americana será a grande prioridade do Internacional neste ano e isso já foi dito, inclusive, pelo presidente Alessandro Barcelos no início desta temporada. Arangues, embora eu tenha trazido informação de que não havia nada até a publicação daquele vídeo, hoje há algo entre Arangues e o Internacional. O Inter sim demonstrou o interesse pelo jogador e, conforme o seu empresário, pode sim dar negócio. Mas não neste momento. Mas, possivelmente, se ocorrer algum tipo de negociação, fechar algo, seria um empréstimo na metade deste ano. Lembrando que isto é informação do colega Juliano Machado, da Rádio Inferno. Tá bom? Mas me diz aqui embaixo, o que tu acha? Tu acha que o Inter está muito devagar em suas negociações ou tu acha que o Inter está seguindo os trâmites que deve seguir? Tu acha que o Inter está seguindo o tempo como deve seguir nas contratações? E qual a tua perspectiva para essa Copa Sul-Americana? Acha que dá para chegar? Acha que precisa de reforços? Confia no trabalho do Medina? Eu sempre gosto de perguntar para vocês, que eu gosto de saber a opinião de cada um de vocês aqui no canal. Aqui eu não faço nada sozinho, tudo eu faço com cada um de vocês que consome o conteúdo e comenta por aqui, tá bom? Não te esquece mais uma vez, se tu não te inscreveu lá no início do vídeo, te inscreve agora, que tu vai ajudar bastante no crescimento por aqui. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.